Bruno, eu tô começando a gravar! Ai, peraí, deixa eu chegar até ali, vou correr aqui, vou balançar um pouquinho, mas não tem problema, olha lá, de prata, de prata, meu velho, de prata, de prata. Olha, Bruninho, da Silva Pereira. Ih, da Silva Pereira. Vamos pra aqui, vamos pra aqui, aqui tá mais escuro, depois a gente vai lá e solta a pipa, depois a gente solta a pipa também. Olha, vamos aqui gravar o vídeo, deixa o meu like, ative o sininho para todos os amigos, e se inscreva no canal, deixa o meu like, tchau, e fui!